Convido você a orarmos juntos o Salmo de número 78, Deus e o seu povo. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos as palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu o testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantasse e por sua vez os contasse aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel. A Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com marcos, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que a havia mostrado. Deus fez prodígio na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como montão, durante o dia os guiou como a nuvem e de noite como um clarão de fogo. No deserto, fendeu as rochas e lhes deu de beber abundantes como de abismos, abundantemente. Das pedras fez brotar correntes, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, será que Deus pode preparar-nos mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode nos dar pão também ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, não confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus e fez chover manar sobre eles para alimentar-os e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos e enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez que caíssem no meio do arraial deles ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejava. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca quando se elevou contra eles a ira de Deus e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, Ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lementiam, porque o coração deles não era firme para com Ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, por muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembre-se de que eles são simples mortais. Mas, lembre-se de que eles são simples mortais. Vento que passa e não volta mais. Até o versículo de número 39, depois nós continuamos no versículo de número 40, você percebe que Asaf fala dos feitos de Deus na vida do seu povo e como o povo foi rebelde e desobediente. Que Deus nos livre de também sermos rebeldes e desobedientes, apesar de tanta bênção que nós temos visto de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tem de misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça homens e mulheres, jovens e crianças que amam ao Senhor mais do que tudo, que tenham obediência ao Senhor a Tua Palavra. Meu Deus, te peço por esta pessoa que ora comigo, ó Pai, pelas nossas famílias, pelas nossas cidades, pelo nosso país, por onde queira, ó Deus, que esteja, ó Pai, alguém buscando ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e dá-nos o temor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Palavras de Obras. Amém.